Música Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. A quinta-feira foi de agenda intensa e com investidores de olho na cena política brasileira. A expectativa é de que o texto da reforma da Previdência fique pronto até o fim da tarde de hoje e nas próximas horas. O dólar reagiu em queda hoje frente ao real, mas muito próximo da estabilidade. A queda foi de 0,09% e a moeda norte-americana termina o dia aos R$ 3,26 mais R$ 10. O índice Bovespa, depois de registrar a maior alta dos últimos seis meses no dia de ontem, hoje teve também uma queda, queda de 1,73% e o índice Bovespa termina o dia de hoje aos 73.075 pontos. Índice Bovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, em queda nesta quinta-feira e dólar também com uma leve queda hoje frente ao real. E a safra brasileira de grãos vai ter um leve recuo, mas mesmo assim deve passar dos 220 milhões de toneladas. Os dados foram divulgados hoje e fazem parte do levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Vamos acompanhar a reportagem. Pela previsão da Conab, o recuo da safra 17-18 deve ficar entre 6% e 4% em relação ao ano passado. A expectativa é de uma colheita entre 223 a 227 milhões de toneladas. O relatório técnico da Conab aponta uma razão para a queda na safra. E a razão não é só o clima. Bem que no ano passado a chuva ajudou. Foram mais de 230 milhões de toneladas. Um recorde. Um recorde conquistado na lavoura. Evidentemente que em 2017 colhemos uma safra excepcional em termos de produtividade. Mas acreditamos, e foi mostrado isso aqui agora, na verdade, esse pequeno atraso não foi tão problemático. Alguns atrasos no plantio. Quero dizer o seguinte, para se comparar com o ano passado tem que tomar esse cuidado, porque o clima foi excepcional. Se o clima for excepcional, queremos uma excelente safra. Soja e milho devem ser as principais culturas dessa safra. Vão responder por 89% dos grãos produzidos no país. A soja representa aproximadamente quase metade da produção nacional. Se a área da soja está com uma perspectiva de aumento, e nós estamos trabalhando com uma estimativa de produtividade, nós temos que observar todas as reações em relação ao clima, pacotes tecnológicos. Segundo a Conab, a área plantada deve ter um pequeno aumento de 1,9%. Odacil Canepa para o SBA. E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística também divulgou hoje os dados referentes à projeção da safra para 2018, também estimando uma queda. A queda, de acordo com o IBGE, deverá ser de 8,9%. E a principal queda acontece na região sul do país, onde a produção deve ser 12% menor do que a observada na safra 2016-2017. Aqui no painel a gente acompanha os dois principais itens que terão mais impacto nessa queda de 8,9%, que são a soja, com uma diminuição de 6,3%, e o milho, com uma queda de 14,4%. Mas, como a própria Conab já colocou aí, é muito importante ressaltar que isso acontece depois de uma safra recorde. Então, seria muito difícil a gente ter uma safra tão boa quanto a atual. Os números ainda vão seguir altos, a projeção ainda é positiva, mas deverá ser menor do que a atual safra. Os números do IBGE e da Conab são um pouco diferentes em relação à metodologia utilizada pelos dois órgãos, mas eles seguem aí essa mesma linha. E falando em tempo, vem aí a Juliana Rezende com a previsão para o centro-sul do país. Agroclima. Oferecimento Biomatrix. Sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Olá, boa tarde, boa tarde a todos. Os produtores de trigo do sul do país já não vêm esperando uma boa qualidade das lavouras. Isso porque o desenvolvimento das lavouras de trigo foram muito prejudicadas, tanto pelo excesso de umidade, por conta de chuvas mais frequentes que ocorreram nessa fase, além também ocorreu até falta de chuvas, houve períodos de tempo bastante seco que diminuiu a disponibilidade hídrica do solo. E também houve até a ocorrência de geada nas lavouras. Então, por conta disso, é que os produtores da região sul vêm esperando uma qualidade um pouco inferior das lavouras de trigo da região sul. A colheita no estado do Paraná está um pouco mais adiantada, com 80%, enquanto que no Rio Grande do Sul, apenas 35% é que já foi colhido. Os índices de umidade do solo em grande parte da região sul e das áreas produtoras de trigo ainda estão bastante elevados, em torno de 80% até 90%. E nos próximos dias, a formação de uma nova frente fria vai ainda garantir pancadas de chuvas abrangentes, tanto na região sul como também em grande parte do centro ou sul do Brasil. Só que a chuva não vai ser muito expressiva, principalmente na região sul, porque essa frente fria vai garantir pancadas mais expressivas e significativas, vai ser na região sudeste. Tem pancadas de chuva de acumulados de até 30 milímetros aqui entre Minas Gerais e São Paulo. Mas entre a região centro-oeste é que as chuvas vão ocorrer ainda de forma mais intensas. Os ventos no alto da atmosfera acabam intensificando as instabilidades e por conta disso tem previsão até de temporais aqui entre Mato Grosso e Norte do estado de Goiás, com volume de chuva de até 70 milímetros. Já no decorrer do segundo período, as instabilidades agora vão voltar a ganhar intensidade na região sul. Acumulados em torno de 50 milímetros pode ocorrer nos três estados e as chuvas vão voltar a perder força no centro do país, como na região sudeste e grande parte também da região centro-oeste. Na região centro-oeste, a chuva vai seguir ainda que de forma mais irregular. Em alguns locais vai chover um pouco mais, como no Mato Grosso, Norte de Goiás e também Mato Grosso do Sul, mas em áreas, principalmente aqui entre Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e também entre Mato Grosso do Sul, é que tem previsão de pancadas mais fracas e isoladas. A partir do terceiro período, essa chuva agora na região centro-oeste do Brasil vai voltar a se intensificar aqui entre o sudeste, centro-oeste e o norte do estado do Paraná. Então vai voltar a ter previsão de chuva forte, principalmente na região sudeste, com acumulados elevados em torno de 50 até 70 milímetros. No Rio Grande do Sul, principalmente, as instabilidades vão voltar a perder força e as pancadas se tornam mais fracas e também isoladas. Então, no decorrer das próximas semanas, produtores de trigo da região sul vão ser beneficiados por conta da desintensificação das chuvas, mas vai ter alguns períodos também em que as instabilidades vão voltar a ganhar força. Então, justamente nesses períodos onde as chuvas vão voltar a ganhar um pouco mais de intensidade, os produtores de trigo ainda podem ter problemas com o avanço da colheita das lavouras de trigo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Falando em trigo, vamos acompanhar no painel como ficou o fechamento dos futuros do trigo hoje lá na Bolsa de Chicago. Começamos com os contratos que vencem em dezembro deste ano, que tiveram uma alta de mais de 0,5% nesta quinta-feira, passando para US$ 4,29 o bushel. Contratos com vencimento em março do ano que vem subiram 0,28% e ficaram em US$ 4,45 o bushel. Contratos com vencimento em maio de 2018 não tiveram nenhuma variação hoje e permanecem por US$ 4,56 o bushel, enquanto os contratos com vencimento para julho do ano que vem tiveram uma queda de 0,10%, ficando em US$ 4,69 o bushel. E depois de 11 anos, começou no dia 1º de outubro o censo agropecuário, que deve percorrer as propriedades de todo o Brasil. Quem tem um recado para você agora é o leiloeiro Adriano Edival. Produtor rural sabe tudo sobre sua propriedade, sobre o seu negócio, certo? Então responda rápido. Quanta mão de obra você tem? Quantos hectares você planta? Quais culturas você produz? Sabe as respostas? Ótimo! Porque o Brasil precisa dessas e de muitas outras informações que só você tem. Vem aí o Censo Agro 2017, que vai correr o país entre outubro desse ano a fevereiro do ano que vem, para criar um retrato fiel do campo. Com dados atualizados, o Brasil vai poder criar políticas e soluções para todo tipo de produtor rural. E aí, meu amigo ou minha amiga, nossa agropecuária vai ficar ainda mais forte. Acesse censoagro2017.ibge.gov.br para saber mais. Faça a sua parte, receba bem o recenseador e responda corretamente. Censo Agro. Vamos colher resultados para o Brasil. IBGE. Governo Federal. Ordem e progresso. Dado o recado. E depois do intervalo, você vai ver o fechamento do café para esta quinta-feira e também a previsão do tempo para o centro-norte do país. Nós já voltamos. Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Agora, 5 horas e 48 minutos, horário de Brasília. E os futuros do café robusta encerraram o dia com alta hoje na Bolsa de Londres, depois de quatro sessões em queda. O que vem impulsionando principalmente as quedas do café robusta lá em Londres é a entrada da safra no Vietnã. Aqui no painel, a gente acompanha como é que foi a alta. Então, no dia de hoje, essa alta que representa um movimento de correção técnica depois das perdas acentuadas. Os contratos que vencem em novembro deste ano tiveram uma alta de 0,80% e ficaram em US$ 1.873 a tonelada. Contratos com vencimento em janeiro do ano que vem, alta de 0,77% por US$ 1.824 a tonelada. Contratos com vencimento em março, alta de 0,78%, US$ 1.804 a tonelada. E contratos com vencimento em maio do ano que vem, alta de 0,72%, US$ 1.808 é o valor da tonelada para o contrato que vence em maio. Enquanto isso, o real favorecido acabou fortalecendo os preços do café arábica hoje lá na Bolsa de Nova York. Lembrando que o Brasil é o principal produtor de arábica no mundo. De olho no painel, contratos com vencimento em dezembro, alta de mais de 0,5% por US$ 1,26 por libra-peso nos últimos negócios. Contratos com vencimento em março, alta de 0,46%, US$ 1,29 por libra-peso. Contratos com vencimento em maio, alta de 0,38%, US$ 1,32 por libra-peso, desculpa, e contratos com vencimento em julho do ano que vem, US$ 1,34 por libra-peso. Não temos a variação do contrato de julho. Terminamos as cotações do café com o café BMF Bovespa, negociado aqui na B3 em São Paulo. De olho no painel mais uma vez, contratos com vencimento em dezembro. Foram 2.050 contratos negociados hoje para este vencimento aqui na B3, um número bem significativo de negociações. Um contrato que teve uma alta de mais de 0,5% nesta quinta-feira. Passou de US$ 154,30 a saca para US$ 155,15 a saca. Nos últimos negócios, o valor ficou ainda um pouco acima. US$ 155,80 é o valor da saca para o contrato de dezembro. Passamos para os contratos com vencimento em março do ano que vem, também com o volume expressivo de negociações, 930 contratos negociados nesta quinta-feira aqui na B3, em alta de 0,57%. O valor no ajuste atual, US$ 159,15 a saca. E nos últimos negócios, um pouco acima, US$ 159,80 é o valor da saca para março de 2018. Contratos com vencimento em setembro do ano que vem, US$ 160,75 a saca, com uma alta de 0,41%. Nos últimos negócios, o valor ficou um pouquinho abaixo, US$ 159,65 a saca. Por último, contratos com vencimento para setembro de 2019, mês referência no mercado do café. No ajuste atual, o valor é US$ 174,20 a saca, contrato em alta nesta quinta-feira, alta de 0,40%. E as chuvas devem beneficiar os trabalhos do plantio da soja nos próximos dias. Quem tem mais uma vez as informações completas do tempo, agora para o centro-norte do país, é a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Os produtores de soja da metade norte do Brasil já começaram o plantio, principalmente agora após o retorno das chuvas em grande parte do interior do Nordeste. Essas instabilidades foram fortes o suficiente para aumentar a disponibilidade hídrica do solo aqui tanto no estado da Bahia, na metade sul, oeste baiano também, sul do Tocantins e também sul do Maranhão e do Piauí. Só que essas chuvas, elas ainda podem não garantir essa regularização. Então, essas chuvas já retornaram, aumentaram a disponibilidade hídrica do solo. Os produtores que plantaram já ainda podem ter alguns problemas, porque o tempo mais seco vai voltar a predominar. Mas isso, principalmente, ao longo da segunda quinzena do mês de novembro, porque agora, nos próximos dias, ainda vai ter previsão de chuva forte entre Tocantins, oeste da Bahia, principalmente. Acumulados de 50 até 70 milímetros, tem o potencial ainda para elevar cada vez mais a disponibilidade hídrica do solo. No decorrer do segundo período, essa chuva já vai começar a perder um pouco mais de força. Ainda vai ter previsão de chuva, só que vai ser pancadas agora mais fracas. Os acumulados ficam em torno de 15 até 30 milímetros, porque as chuvas mais fortes vão voltar a se concentrar aqui para a faixa oeste da região norte. Já no terceiro período, é que mostra essa mudança nas condições climáticas da metade norte do Brasil. As chuvas vão voltar a se concentrar aqui para a faixa oeste da região nortista, enquanto que aqui no interior do nordeste, Tocantins, as instabilidades até seguem ocorrendo, mas de maneira bem fraca. Pancadas isoladas podem ocorrer ainda de forma irregular ao longo desta segunda quinzena do mês de novembro. Então, os produtores de soja, agora que já começaram as atividades do plantio, ainda devem ficar atentos, porque as instabilidades agora no decorrer desta segunda quinzena do mês de novembro tendem a perder intensidade e as pancadas podem se tornar cada vez mais irregulares. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana! E a Federação das Associações dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federa Arroz, entrou hoje com um pedido de aplicação de medidas de salvaguarda sobre a importação do arroz. O pedido foi feito junto ao Ministério da Indústria, Comércio e Exterior e Serviços. A entidade alega que a importação com valores abaixo do preço mínimo estipulado pelo governo federal torna a produção de arroz no Brasil inviável. Falando em arroz, os preços do arroz tiveram alta nos últimos dias no indicador CPEA para o mercado físico. No último levantamento do CPEA, o preço da saca de 50 quilos no Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de arroz do Brasil, passou de R$ 37,29 para R$ 37,33. Uma alta de 0,11% no dia e de 1,58% no acumulado do mês de novembro. Mas é importante ressaltar que esse valor ainda continua muito abaixo daquilo esperado pelos produtores de arroz no Rio Grande do Sul. O mercado do campo faz mais um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o fechamento do milho e da soja para esta quinta-feira. Não saia daí! Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Estima-se que quase 15 milhões de hectares no Brasil sejam tratados com defensivos agrícolas biológicos. Sobre este assunto, o jornalista Walter Puga Jr. conversou com o gerente de negócios da Bug, Paulo Bogorne, e nós vamos acompanhar agora esta entrevista. Paulo, obrigado por ter vindo participar aqui do nosso programa. Vamos começar lembrando o que é um defensivo biológico. Eu uso um animal, um bicho, um inseto para combater uma praga, é isso? Sim, sim. Hoje nós temos várias alternativas no mercado para atender no controle de pragas que visam o controle de forma um pouco mais natural. Basicamente nós temos vírus, bactérias, fungos, nematóides e também temos alguns insetos que são usados no controle de outras pragas. Ou seja, eu uso um animal para combater outro? Sempre, sempre, de forma natural. Hoje, inclusive, se prospectam novas espécies, sejam de micro-organismos ou de macro-organismos, como os insetos que são visíveis a olho nu, no ambiente onde a praga se encontra. Então, hoje, seria uma das formas mais sustentáveis e naturais de controlar as pragas. É procurar o local onde elas vivem, os seus próprios inimigos naturais. Agora, há 20 anos, 25 anos, isso era uma novidade no mercado. Ou seja, usar defensivo biológico, um bicho, vamos dizer assim, para combater outro e com isso diminuir a praga nas culturas. Hoje, há um avanço muito grande. Esse mercado cresce no Brasil? Cresce muito. Nós tivemos, na verdade, um declínio. O controle biológico, nos primórdios da agricultura, ele era utilizado até porque era a única ferramenta de controle. Nos anos 40 e 50, com o advento dos produtos sintéticos, os produtos químicos sintéticos, e pela praticidade do uso deles e a eficiência que eles tinham, o mercado de controle biológico passou a declinar. E o que acontece? Nesses últimos 10 anos, tanto aquele anseio por ter produtos com menos resíduos, sendo produzidos de forma mais natural, levou a ciência a novamente gastar energia no desenvolvimento desses produtos. E hoje, nós temos um cenário bastante complicado. Uma vez que os produtos químicos, que sempre deram tanta segurança hoje, enfrentam sérios problemas de resistência, isso não vem só aos químicos, vem também acontecendo com as plantas transgênicas. E eles são ferramentas extremamente importantes para o manejo também. Portanto, o defensivo biológico passa a ser uma alternativa, não só viável, como necessária. Sim, inclusive até nem usaria a palavra alternativa. Hoje, ele é uma ferramenta muito utilizada. A pesquisa fez com que ele se tornasse muito mais eficiente. Hoje, as empresas têm um controle de qualidade que permite chegar ao campo um produto com uma qualidade muito boa. E a escolha do produtor hoje para esse produto não é porque ele é sustentável, mas sim porque ele é competitivo, ele tem um preço competitivo e uma eficiência similar aos produtos químicos que existem no mercado. Nós temos hoje, segundo dados do Fórum Brasileiro de Biodefensivos, quase 15 milhões de hectares tratados com defensivos biológicos no Brasil. E a perspectiva de crescimento ainda? Vamos avançar nessa utilização de defensivos biológicos? Muito. É inevitável. Até porque existem novos produtos entrando no mercado. Esse crescimento nos últimos 10 anos foi focado em 2, 3 produtos. Como nós falamos no início, nós temos uma gama muito grande de organismos que podem ser utilizados. Os fungos vêm crescendo bastante. Algumas até empresas multinacionais entraram nesse mercado vendo esse potencial de crescimento. Então, hoje nós temos muitas multinacionais que são empresas muito bem estruturadas, com setores de venda muito bem desenvolvidos. E isso ajuda muito a alavancar o mercado. Mas mesmo o mercado hoje de macro, por exemplo, que é o mercado em que nós atuamos, de macro biológico, nós temos hoje mais ou menos um milhão e meio de hectares, sendo que basicamente isso é, a grande maioria é cana-de-açúcar. Então, quer dizer, é uma concentração grande e uma área bastante significativa. O Paulo, ele é gerente de novos negócios da BANG, Agentes Biológicos. Você trabalha com Vespa, né? Sua empresa tem uma especialidade em Vespa. A área de atuação da BANG é só cana-de-açúcar? Não, não, não. A BANG sempre focou em grandes culturas. Então, o nosso foco sempre foi cana-de-açúcar, algodão, soja e milho. Hoje nós temos produtos registrados para o milho e para essas culturas também. Mas o foco maior e será o maior investimento para os próximos anos é uma nova Vespa chamada Terenomus podise, que ele vem trazendo uma solução para um dos maiores problemas que nós enfrentamos hoje na cultura da soja, que é o percevejo marrom. Ele é uma praga que ocorre no final do ciclo, uma praga de difícil controle, uma vez que a cultura está estabelecida e tem muita massa foliar protegendo esses insetos. As pulverizações muitas vezes não conseguem atingir satisfatoriamente eles no meio da massa, ao passo que uma Vespa tem a capacidade de voo e de penetrar no meio da massa da soja e parasitar os ovos desse percevejo. Esse é o grande produto para os próximos anos, porque ele tem um preço muito competitivo, inclusive até abaixo dos melhores produtos químicos do mercado hoje, e uma eficiência de controle similar ou superior. Ou seja, estamos no caminho de... Sem dúvida. ...percevejo marrom pode ter solução sim, um controle eficiente sim. E não tão caro como já foi no passado. Sem dúvida. Esse controle era muito mais caro. Sem dúvida. Esse projeto já dura sete anos. O desenvolvimento de uma dieta artificial para diminuir a manipulação, usar insumos um pouco mais baratos, para conseguir reduzir o preço. No passado, hoje nós produzimos mais ou menos a um terço do preço que era há sete anos atrás, quando a pesquisa se iniciou. Ou seja, viabilizar economicamente esse novo método de combate. Sem dúvida. Sem dúvida. O foco da banca não é apenas fazer algo sustentável. Tem que ser lucrativo para o produtor. Se não for um investimento que dê um retorno econômico, não vale a pena você alçar a mão só pelo fato de ser sustentável. É, há alguns anos, vamos lembrar, você viveu esse mercado. Há alguns anos, quando se falava em defensivo biológico, era uma questão ambiental, era uma questão de evitar produtos agroquímicos. Mas agora é diferente, é uma questão econômica. Sem dúvida, sem dúvida. Assim, no passado se levantou muito essa bandeira, mas eu particularmente não acredito que as pessoas devam pagar mais caro por ter algo sustentável. O desafio da pesquisa, o desafio do desenvolvimento, é desenvolver ferramentas, desenvolver produtos que sejam sustentáveis, que causam menos impacto ao ambiente e que sejam baratos, que não encareçam e que o consumidor não necessariamente tenha que pagar por isso. O mercado mesmo pagará por isso, as empresas. Como você acaba de ouvir, Paulo Bogorny. Paulo Bogorny é gerente de novos negócios da BANG, agentes biológicos, trabalha com defensivos biológicos que avançam no mercado brasileiro. É uma das empresas que participa desse mercado, mas é um mercado ainda que vocês não têm condição de atender. Se a demanda continuar nesse crescimento, é preciso multiplicar a empresa centenas de vezes. Sem dúvida, é um desafio muito grande hoje, porque o mercado de cana de açúcar é grande, mas o de soja é muito maior. A demanda é grande, hoje nós até focamos em fazer projetos com sementeiras que precisam muito desse tipo de controle para que possamos ter sementes de boa qualidade no mercado, mas a perspectiva desse setor é crescer mais de 100% ao ano. É um grande desafio. Bom, obrigado mais uma vez. A presença do Paulo Bogorny aqui conosco. Vamos encerrando essa entrevista. Voltamos ao programa. É um setor em crescimento, né? E o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos elevou a projeção para a produção de milho e isso pressionou as cotações hoje lá na Bolsa de Chicago. De olho no painel, a gente acompanha como é que foi a movimentação hoje dos futuros do milho. Começamos com o contrato que vence em dezembro, que teve uma queda próxima de 2% hoje, apresentando o valor de 3,41 dólares. O bushel nos últimos negócios. Os contratos que vencem em março do ano que vem também tiveram uma queda significativa de 1,79%, ficando em R$ 3,54 o bushel. Contratos com vencimento em maio do ano que vem, queda de 1,69%, 3,63 dólares o bushel. E contratos com vencimento em julho de 2018, uma queda acima de 1,5%, R$ 3,71 o bushel é o valor do contrato para o mês de julho de 2018. Passamos para o milho BMF Bovespa, negociado aqui na B3, que também teve queda hoje nos contratos. Os contratos que vencem em novembro tiveram uma queda de 0,81%, passando de R$ 32,21 para R$ 31,95 a saca. Contratos com vencimento em janeiro do ano que vem, queda de 0,73%, passando de R$ 33,09 para R$ 32,85 a saca. Nos últimos negócios, o valor da saca para o mês de janeiro permaneceu exatamente igual no ajuste atual. Contratos com vencimento em março do ano que vem, queda de 0,15%, de R$ 33,85 para R$ 33,80 a saca, assim como nos últimos negócios. E contratos com vencimento em maio do ano que vem, foram 430 contratos negociados hoje aqui na B3, com valor de R$ 32,99 a saca. Contrato em queda de 0,24%. Já passamos para os futuros da soja na Bolsa de Chicago, nesta quinta-feira. Contratos com vencimento em novembro, em queda de 1,29%, com valor de R$ 9,75 o bushel. Contratos com vencimento em janeiro do ano que vem, queda de 1,35% por R$ 9,85 o bushel. Contratos com vencimento em março, queda de 1,33%, apresentando valor de R$ 9,96 o bushel nos últimos negócios. E contratos com vencimento em maio, o único contrato acima do patamar dos R$ 10,00 o bushel, com uma queda de 1,27%, ficou então em R$ 10,05 o bushel. A soja que também foi pressionada pelos indicadores do relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Para fechar o programa de hoje, soja BMF Bovespa, negociada aqui na B3, em São Paulo. De olho no painel, contratos com vencimento em janeiro, queda de 1,32%. A gente ainda não tem o ajuste atual neste horário, mas o contrato vem em queda, então, de 1,32%. E os contratos com vencimento em março do ano que vem, caem 1,12%. No ajuste anterior, o valor da saca para o mês de março era de US$ 22,25. Com isso, o mercado do campo de hoje vai ficando por aqui, e agora você vai ficar na companhia de Renata Ferreira, no programa Pecuária BR. Eu volto amanhã às 5h35 da tarde, horário de Brasília, e eu espero por vocês. Até lá.